É o DJ Felipe CWB Adicione em seus favoritos Ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pé ou vive pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pé ou vive pois Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Caparão de cima a lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esqueci do estresse que assim para ter Hoje é bailar um dia pra mim CWB Sempre as melhores pra você Todos os caminhos te levam a favela Pra esqueci do estresse que assim para ter Hoje é bailar um inventador da lei 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 Todos os caminhos te levam a favela Pra esqueci do estresse que assim para ter Hoje é bailar um inventador da lei Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave De bala a cove na cara De bola a fonte na bala Essa roda eu nas mina é muito ruim Hoje é bailar um inventador da lei Hoje é bailar um inventador da lei De bola a cove na cara De bola a fonte na bala Essa roda eu nas mina é muito ruim Hoje é bailar um inventador da lei Hoje é bailar um inventador da lei De bola a cove na cara Ir para a fonte na Euro E na luta, pô, eu não perdoa não Ela é solteira, então pode ficar Fica casada aqui não Nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Mas nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu sento e amanhã tu vai sentar Mas depois do dia eu soube e dá susto Mete a cruz do meu arredo Pesta com as maluca, faz chapa arredo Vou pausar, acho que eu cano deixar Que nós vai namorar Mas nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu sento e amanhã tu vai sentar Mas depois do dia eu soube e dá susto Mete a cruz do meu arredo Pesta com as maluca, faz chapa arredo Vou pausar, acho que eu cano deixar Mete a cruz do meu arredo Pesta com as maluca, faz chapa arredo Põe pausar, acho que eu cano deixar Só putaria que eu mando pra elas Véi, cê te vai me comporta Só putaria que eu mando pra elas Véi, cê te vai me comporta Bola pra elas daquele gentil caro Rebola, rapa novinha Cê tá aqui ca rasga E aí É o Felipe CWB Tocando só as tops Se tu queres Então pega Vamos lá Volta risa que eu tento apagar Oh risa não me deixa Volta risa que eu retiro a queixa Oh risa Volta desgramada Volta risa que eu tento apagar Oh risa não me deixa Volta risa que eu retiro a queixa É buco, buco É buco, buco Bish, não é mais um bitch Sabe o que ela faz, quando é sado o joque toca Sabe o que ela faz, quando é sado o joque toca Ela joga a bunda pros maloca É bola pros maloca e ela senta pros maloca Quando é sado o joque toca Favinha se eu te pegar é papapá é buco, buco Favinha se eu te pegar é papapá é buco, buco Tá rebolando esse habitão v�� Isso moleque maluco Tá rebolando esse habitão v�� Isso moleque maluco Joga pro John Vamos lá Música Música Na Uhrão, na Uhrão, na Uhrão na Uhrão Tinha com um beck, volumbeck bem rapidinho Já joga na blunt, vou do canque, vou do vejinho Tô me degravando, meu bravo, tá de cavalo de novo Sua gente tá de forte na antiga, tava de novo Vem que quer me ter domingão no pé, assim tá de novo Tô passando, ela joga no palco, sequer presunindo Se é dia de verão, tá de novo, dia de verão Se é dia de soltar, mas tá de caro Que vaga a voz é pai da cara, não pode É o DJ Felipe CWB Ultrapassando os limites do sol Tá de caro, tá de caro Que vaga a voz é pai da cara, não pode Tá bem nessa lomba, tá bem nessa lomba Pra tocar aqui, vem tem que tirar muita onda Tá de caro, tá bem nessa lomba Pra tocar aqui, vem tem que tirar muita onda Tá bem nessa lomba Pra tocar aqui, vem tem que tirar muita onda Tá bem nessa lomba Pra tocar aqui, vem tem que tirar muita onda Tá bem nessa lomba Sempre na humildade, mas no talento Tá bem nessa lomba Pra tocar aqui, vem tem que tirar muita onda Tá bem nessa lomba Tá de caro, vem tem que tirar muita onda Tá bem nessa lomba Essa lomba Tá de caro, vem tem que tirar muita onda Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, vem sem me primeiro, se não vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja bobado, me encaixa de lado, me deixe escorregado Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas tão tarado, me faça acreditar Você é perfeito, é um homem direito pra me namorar Seja abusado, vem tem que tirar muita onda Quando eu te ensinei certinho Os menino evoluiu, tá de horror, de quebra Do Jardim Brasil, Mercedes dona na favela Encosta lá pra ver noite, todas elas vão estar E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro, esse menino é de verdade Vamos lá Tchau, tchau pra boa cidade Eu só ando com o maloqueiro, esse menino é de verdade Tchau, tchau pra boa cidade Tchau, tchau pra boa cidade Eu só ando com o maloqueiro, esse menino é de verdade Tchau, tchau pra boa cidade Tchau, tchau pra boa cidade É o DJ, Felipe CWB, o DJ mais chave das novinhas. Canal Divulga DJs, o maior canal de mega-funk do Brasil. Canal Divulga DJs, o maior canal de mega-funk do Brasil.